A polícia concluiu o laudo sobre o atropelamento que matou uma mulher e deixou outra ferida em frente a uma distribuidora no Jardim Pompeia. De acordo com a perícia, a empresária, a influência investigada pelos crimes, ela tinha uma visão clara das vítimas antes de atingi-las com o carro. Nós temos, inclusive, esses laudos. Põe aqui pra mim, por favor, os laudos. Lembra desse assunto? Lembra desse caso? Olha só, você tá vendo nas imagens ali que tava passando? A confusão toda ali na distribuidora. Foi o caso da moça que chegou, para aí, para aí. Foi o caso daquela moça que chegou, transtornada, matou uma menina e tentou matar a outra. Ela sobreviveu. E aí depois ela deu no pé e foi presa como se nada tivesse acontecido. Aquela influência lá de Nerópolis. E aí a justiça pediu um novo laudo pericial, uma simulação. Nós mostramos aqui no Cidade Alerta. Douglas Fernandes estava lá e acompanhou ali boa parte dessa simulação. Por que a justiça pediu? Porque ela queria mostrar se a mulher realmente atropelou uma, essa aí, ó. Uma delas por querer e a outra na tentativa de ir embora ou não. Se ela atropelou as duas ali por querer, como a gente fala no popular, né? Mas na linguagem técnica, o dolo, a vontade, o ânimos de matar. E olha só o que que os laudos apontam. Agora vem aqui comigo. Foram reproduzidas três versões parcialmente completas dos fatos, a partir do ponto de vista dos envolvidos. Vítimas, autor, pessoas, testemunhas que estavam ali. Em todas as versões, Bárbara repousou no asfalto da Avenida Rondônia, à direita e à frente do automóvel Celta. E o automóvel repousou com a dianteira voltada para a Casa de Carnes. Foi ali, bem em frente ao açougue, que ela foi atropelada. Passa para frente. Em todas as versões, foram realizadas fotografias com o intuito de analisar a procedência do ângulo de visão no momento do atropelamento, dos atropelamentos. Sendo este o objeto deste laudo parcial, tal qual esclarecer a dinâmica dos atropelamentos e os choques. E sugerir uma sequência de acontecimentos durante o evento. Olha a ciência, a parte técnica, explicando o que aconteceu. Daqui a pouquinho, a gente vai destrinchar isso aqui. Me dá outra parte aí. Ainda em relação à versão das testemunhas, relataram a dinâmica do atropelamento de Bárbara. Após o automóvel Mercedes chocar-se contra o Celta, atropelar Camila e chocar-se contra a porta da Casa de Carnes, a pessoa de Bárbara, que não fora atingida no movimento de adentramento, ou seja, quando ela foi com o carro para cima, posicionou-se na lateral esquerda do automóvel Mercedes, região da porta dianteira. Passa. Olha só. O automóvel Mercedes deslocou-se, então, em movimento de marcha ré. Ocorreu, então, o impacto do corpo de Bárbara contra a estrutura da coluna. Ela foi prensada ali numa coluna da Casa de Carnes. Por que isso aqui é tão importante, pessoal? Se tiver mais um, pode passar para frente. Por que é tão importante? Porque a defesa, o que aconteceu naquele dia? Ela foi com o carro para cima de uma das moças e fez o atropelamento. Só que essa foi a pessoa que não morreu. A que morreu foi atropelada no momento da ré. E a defesa alegaria que ela teria atropelado na tentativa de sair dali. Não com o dolo de matar. Mas é aí que a ciência, a perícia, torna as coisas elucidadas. E ajuda no procedimento da justiça. Por isso que eu vou falar agora sobre a conclusão do laudo do crime, lá no Jardim Pompeia, com a Mariana Leão, que é perita criminal da sessão especializada em perícias de trânsito. Boa noite, Mariana. Seja bem-vinda sempre aqui no Cidade Alerta. Eu acho o trabalho de vocês algo imprescindível para a justiça. Para que seja feita a justiça. E nesse caso, como eu estava dizendo, foi justamente isso, né? A pessoa que morreu, ela foi atropelada durante a ré. Então, ela teria alegado que na tentativa de sair dali, ocorreu esse atropelamento. Mas não. Foi, na verdade, um atropelamento intencional. É isso ou não? Boa noite. Boa noite, Douglas. Então, o objetivo nosso ali na reprodução simulada foi justamente demonstrar a sequência da dinâmica, né? De como aconteceram os atropelamentos. O promotor teve essa dúvida, assim como houve essa dúvida no momento do exame pericial de local, né? Do qual eu também compareci. E essa sequência demonstrou que a manobra para atingir a primeira vítima, ela foi com a frente do veículo, com a dianteia do veículo voltada para a entrada da casa de carnes, onde se posicionava as duas vítimas. Então, a primeira vítima foi atingida e foi lançada, né? Em conjunto com a porta, com os destroços ali que foi sendo levado para o interior do açougue. No momento em que a vítima, né? Que veio a óbito, ela se posicionou ali à esquerda do veículo, ela se posicionou ali na região da porta do motorista e ela engatou a marcha ré para sair do estabelecimento. Quando nós falamos a questão de visibilidade, porque nós analisamos se havia algum objeto fixo, alguma restrição fixa que poderia impedir a condutora de falar não, eu não estou vendo que tem duas pessoas ali naquela calçada. Então, isso é que foi analisado. Por isso que nós conseguimos analisar essa questão de visibilidade. Então, quando ela sai, quando ela engata a marcha ré, ela tem toda a... não tem nenhum ponto cego, a pessoa não poderia estar num ponto cego ali para ela. Da maneira que foi reproduzida pela vítima, né? Sobrevivente, pelas testemunhas, não haveria ponto cego, porque ela estaria realmente ao lado mesmo, bem... com o tronco parcialmente inclinado em direção ao interior do veículo. Então, ali não haveria como não haver a visibilidade da vítima que veio a óbito. Assim como não havia restrição fixa de visibilidade no momento do primeiro atropelamento. Perita, e vocês fizeram, né, na parte baseada nos depoimentos ali, a montagem da cena, baseada no depoimento da vítima sobrevivente, testemunhas ali, né, e a ré, no caso aí, a acusada, ela não quis participar dessa simulação que a justiça pediu. Isso, ela não compareceu na reprodução simulada e não ofereceu nenhuma versão. E aí, baseado nesses depoimentos, vocês montaram a cena, e o que vocês utilizaram ali de recursos técnicos e de profissionais, né, para refazer aquela cena ali? Então, nós utilizamos, além do próprio exame de perícia de local, né, que foi feito no dia do acidente, a materialização, as fotografias, nós utilizamos de desenhos esquemáticos, né, que nós chamamos de croquis, para mostrar uma animação, né, mesmo que seja em forma de desenho, do movimento em que o veículo teria realizado. E utilizamos ali no momento da reprodução simulada, né, da própria visão, né, dos envolvidos, né, do próprio ângulo de visibilidade. E, obviamente, das filmagens, né, as filmagens que nós analisamos ali, para ter acesso ao possível movimento que ela teria realizado. Naquela noite, nós acompanhamos o início ali da simulação, mas a gente sabe que é um trabalho muito demorado. Quanto tempo vocês levaram para concluir essa perícia, essa simulação? Douglas, foi cerca de 2 horas e 20 minutos de perícia no local mesmo, de reprodução simulada no local, efetivamente. Agora, para a produção do laudo pericial, aí eu já não sei de precisar quantas horas de trabalho ininterrupto nós tivemos. E aí, agora ele já está concluído e entregue à justiça? Sim, ele foi concluído uma semana após a realização da reprodução simulada e já foi encaminhado ao judiciário. Muito obrigado, viu, Perita Mariana? Obrigado mesmo aí por trazer informações tão importantes aqui no Cidade Alerta. E apareça sempre, tá? Estamos à disposição. Valeu, parabéns para o pessoal da Polícia Técnico-Científica, são parceiros e são importantíssimos, né? Principalmente em casos como esse aí, que exige toda uma técnica apurada. Muito obrigado mesmo. É, coloca a imagem aí, Dudu. Olha só. Ali o que teria acontecido? Ela, o homicídio tentado, né? A tentativa. E aí, na ré que ela teria dado, ela atropelou a pessoa que morreu. Inclusive, ela ficou prensada. Aí, tenta-se alegar que ela não teria visto a pessoa, que ela estava ali na tentativa de sair. Mas não. Ela utilizou o carro na ré, segundo o laudo aí, para atingir a pessoa, a Bárbara, que acabou falecendo, que acabou morrendo. Agora, esse laudo está na mão da justiça e o julgamento logo deve acontecer, inclusive, via júri popular.